Um combustível potente, econômico e derivado de uma fonte renovável. O etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, traça uma trajetória de sucesso no Brasil. Hoje, no Brasil, a gente tem um processo de produção de etanol maduro. Isso significa que a gente já usa o mínimo possível de produtos químicos, a gente não tem perdas e essa maturidade do nosso processo é que permite que a gente vá para soluções mais radicais. O combustível comercializado hoje é chamado de etanol de primeira geração e utiliza o caldo de cana como matéria-prima. Dentro de grandes centros de pesquisas brasileiros, Os estudos estão voltados para o etanol de celulose, feito com a palha e o bagaço da cana. Basicamente, a ideia do etanol celulose, que é o também chamado etanol de segunda geração, que a gente também chama de etanol da biomassa da cana, é aproveitar essa fração, essa energia da cana que hoje está na fibra, desmontar essa fibra até os açúcares que são os componentes dessa fibra e com esses açúcares aumentar a produção de etanol sem ter que plantar mais cana. É importante chamar a atenção que a tecnologia do etanol celulógico é uma tecnologia conhecida. Na Segunda Guerra Mundial já se fazia etanol celulógico de resíduo de floresta. A questão não é a tecnologia ser conhecida ou não, a questão é fazê-la barata. Para virar etanol, o bagaço da cana passa por diferentes processos. Primeiro, a matéria-prima recebe um pré-tratamento para que as fibras da celulose sejam desconstruídas. Depois acontece a hidrólise, onde o material pré-tratado recebe um ataque de enzimas, que provoca a quebra das moléculas de celulose em açúcares. Em seguida, a substância é fermentada. Após a destilação, o etanol é obtido. Nós temos gargalos no pré-tratamento, que não está totalmente definido qual é o melhor e ainda pairam dúvidas sobre a eficiência dele e sobre o custo. Para melhorar a eficiência do processo, o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, o CTBE, desenvolve as enzimas. O desafio é mundial. Uma enzima que seja eficiente na conversão, que faça isso rapidamente e que tenha um custo barato. O Centro de Tecnologia Canavieira realiza a pesquisa do etanol celulósico desde 2007. Os testes em escala industrial devem começar em 2012. A gente acredita que, a partir de 2013, a gente já tenha o conhecimento aqui no Brasil, um conhecimento desenvolvido aqui, para que a gente possa fazer o etanol também dessa fração da fibra, que hoje é usada apenas para queimar. Uma tecnologia que desperta o interesse de outros países que veem no Brasil um modelo a ser seguido. O mundo entende a liderança do Brasil e é uma oportunidade muito grande da gente agregar esforços para fazer uma indústria ainda mais competitiva, economicamente interessante, socialmente interessante e com o espírito de ambientalmente interessante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto